Falam meus camaradas, vamos para mais um conteúdo do Aplique e Domine. Hoje eu vou focar no aluno Douglas, tá bom? É meu aluno do Método Zero e agora ele também está no programa Aplique e Domine. Por que eu estou mostrando ali uma base do passo a passo do alce e as mãos? É porque o Douglas deseja aprender mesmo, tá gente? Então, veja só alguns detalhes sobre o Aplique e Domine. Bom camaradas, aqui eu tenho o que eu chamo de dados demográficos. Está vendo aqui o logo do Domine já, Rodrigo, Rosana. Então tem uma série de gente que já aprendeu uma série de movimentos. O que eu vou mostrar hoje, porque eu estou falando do Aul sem as mãos, é o do Douglas, tá? Ele faz parte do Domine já, tem o tutorial do Aul sem as mãos no YouTube, mas às vezes os camaradas precisam de correções, pontualidades nos exercícios para dominar já qual o seu próximo passo. E o incrível é que o Douglas, ele aprendeu tudo no primeiro, logo no primeiro, na primeira aula comigo, né? Ele já executou. Aqui é um casal do Método Zero, né? Muito legal. E aqui são vários domines já, tá? Hoje eu vou mostrar o do Douglas. Dá só uma olhada, vou pausar o vídeo para deixar em aberto aqui os dados demográficos dele. Bom, te explicando, né? Ele tem aqui a lista dele, olha, né? Das dificuldades, ele preenche, aí tem as dificuldades, né? E olha que legal, tem os medos. E aqui nós temos os desejos, que é onde a gente foca. Ele, por enquanto, colocou 10 desejos. E olha o segundo ao sem as mãos, né? De uma forma zerada ainda, de uma forma aberta, tá? E aí, gente, ele estava com dificuldade de fazer o ao sem as mãos. Eu vou mostrar o vídeo agora, depois de algumas correções, como ele já está executando o ao sem as mãos. E nós vamos aprimorar ainda mais esse ao sem as mãos para ele riscar dessa lista, tá? Dá só uma olhada no vídeo a seguir. Então, gente, como numa única aula, ajuste é importante. Olha o Douglas aplicando o ao sem as mãos. E se você, além do final desse conteúdo, eu vou deixar o passo a passo nele, quiser ter aulas específicas comigo de ajuste, é só clicar no link da descrição, primeiro comentário. Ou se estiver me vendo pelo Instagram, link na bio. Aquele abraço do Mestre Pé de Vento! Música Música